Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Casa de Maria Morada de Deus, Encontro de Irmãos O Anjo do Senhor anunciou a Maria Ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo se fez carne E habitou entre nós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Chega até você Chega até você o nosso abraço Nesse comecinho de semana Nesta segunda-feira Bom dia a todos que estão aqui na Capela São José Vamos dar um bom dia para quem está lá em casa Bom dia a todos Bom dia Ainda não tomaram café Ainda estão com a voz tímidas Segunda-feira Manhãzinha Bem-vindos você que veio aqui ao santuário Recebemos aqui Romaria hoje de Itaporanga São Paulo Também aniversário de ordenação sacerdotal Do padre José de Vilas Boas Missionário Redentorista Lá de São João da Boa Vista Todas as vezes que você vier ao santuário Ao redor da nossa igreja Nós temos os balcões Marca ali as suas intenções de missa Sua Romaria Ou pelo telefone 0300 210 1210 E a gente coloca aqui Na taça das intenções Aí a gente coloca aqui Você, sua família Você que nos acompanha pela TV Aparecida Você que faz parte da família dos devotos Colocamos aqui Fica a semana toda aqui E a gente vai rezando por você Pela sua família Pela sua Romaria Deus vem para nos salvar Transformar Que lhe demos Assim na nossa acolhida de vida Neste tempo preparatório Para o nascimento de Jesus Para a nossa caminhada de vida Jesus Luz da nossa vida Fiquemos de pé Para darmos início A nossa Santa Missa Cantando Número 4 Do folheto O Senhor está para chegar Já se cumpre a profecia E o seu reino E o seu reino então será Liberdade e alegria E as nações E as nações E as nações Enfim recebem Salvação A cada dia E as nações Nas alturas Orvalhem os céus E das nuvens Que chova justiça E a terra Se abra o amor E germine o Deus Cantemos Nas alturas Orvalhem os céus E das nuvens Que chova justiça E a terra Se abra o amor E germine o Deus Salvador Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça E a paz Do nosso Pai O amor De Jesus Cristo E a luz Do Espírito Santo Estejam Convosco Bendito Seja Deus Que nos reuniu No amor De Cristo Erros Falhas Às vezes Nos revoltamos Com Deus Quando as coisas Não são do jeito Que a gente quer Às vezes A gente fica Irado com o irmão E irmã Então neste momento Do ato penitencial Pedir perdão A Deus Aos irmãos Arrepender-se Para que a gente Possa De fato Viver o nosso Caminho De luz Na vida Do irmão E irmã E claro Iluminados Por Deus Peçamos Perdão Número 10 Senhor Que viestes ao mundo Para nos salvar Tente piedade De nós Levantando as nossas mãos Senhor Vem de piedade De nós Senhor Vem de piedade De nós Cristo Que continuamente Nos visitais Com a graça Do vosso Espírito Senhor Tente piedade De nós Cristo Vem de piedade De nós Senhor Que vireis um dia Para julgar as nossas obras Vem de piedade De nós Senhor Senhor Tente piedade De nós Senhor Tente piedade De nós Colocando as suas mãos No coração De onde emano Nossos sentimentos Acreditando na misericórdia De Deus Deus Todo poderoso Tenha compaixão De nós Perdoe Os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Oremos Chegue a vossa presença Senhor A nossa oração Suplicante E possamos celebrar De coração Purificado O grande mistério Da encarnação Do vosso filho Ele que é Deus Ele que é Deus E convosco Vive e reina Na unidade Do Espírito Santo Por todos os séculos Dos séculos Amém Podem sentar Liturgia da palavra Atentos a palavra De Deus Ouçamos Leitura Leitura do livro Do profeta Isaías Alegra-se a terra Que era deserta E intransitável Exulte a solidão E floresça Como um lírio Germine E exulte De alegria E louvores Foi-lhe dada A glória Do Líbano O esplendor Do Carmelo E de Saron Seus habitantes Verão a glória Do Senhor A majestade Do nosso Deus Fortalecei As mãos Enfraquecidas E firmai Os joelhos Debilitados Dizei As pessoas Deprimidas Criai ânimo Não tenhais medo Vede É vosso Deus É a vingança Que vem É a recompensa De Deus É Ele Que vem Para vos salvar Então Se abrirão Os olhos Dos cegos E se Descerrarão Os ouvidos Dos surdos O coxo Saltará Como um cervo E se Desatará A língua Dos mudos Assim como Brotarão Águas No deserto E jorrarão Torrentes No ermo A terra árida Se transformará Em lago E a região sedenta Em fontes D'água Nas cavernas Onde viviam dragões Crescerá o caniço E o junco Ali haverá Uma vereda E um caminho O caminho Se chamará Estrada Santa Por ela Não passará O impuro Mas será Uma estrada Reta Em que até Os débeis Não se perderão Ali não existem Leões Na onda Por ela Animais Depredadores Nem mesmo Aparecem lá Os que forem Libertados Poderão Percorrê-la Os que o Senhor Salvou Voltarão Para a casa Eles virão A cião Cantando louvores Com infinita Alegria Brilhando Em seus rostos Cheios de gozo E contentamento Não mais Conhecerão A dor E o pranto Palavra Do Senhor Graças A Deus Eis que vem o Senhor Nosso Deus Ele vem Para salvar Eis que vem o Senhor Nosso Deus Ele vem Para salvar Quero ouvir O que o Senhor Irá falar É a paz Que Ele vai anunciar A paz Para o seu povo E seus amigos Para os que voltam Ao Senhor Seu coração Está perto A salvação Dos que o temem E a glória Habitará Em nossa terra Eis que vem o Senhor Nosso Deus Ele vem Para salvar A verdade E o amor Se encontrarão A justiça E a paz Se abraçarão Da terra Brotará A fidelidade E a justiça Olhará Dos altos céus Eis que vem o Senhor Nosso Deus Ele vem Para salvar O Senhor Nos dará Tudo o que é bom E a nossa terra Nos dará Suas colheitas A justiça Andará Na sua frente E a salvação Há de seguir Os seus passos Eis que vem O Senhor Nosso Deus Ele vem Para salvar Aleluia 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 Eis que o Rei Há de vir Senhor Da terra Ele mesmo De nós Afastará O jogo Do nosso Cativeiro Aleluia 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 Todos juntos Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Um dia Jesus estava ensinando À sua volta estavam sentados Fariseus e doutores da lei Vindos de todas as aldeias Da Galileia, da Judéia e de Jerusalém E a virtude do Senhor o levava a curar Os homens traziam um paralítico num leito E procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo Mas não achando por onde introduzi-lo Devido à multidão Subiram ao telhado E por entre as telhas O desceram com um leito no meio da assembleia Diante de Jesus Vendo-lhes a fé Ele disse Homem Teus pecados estão perdoados Os escribas Os fariseus Começaram a murmurar Dizendo Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados Se não Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos Jesus respondeu dizendo Por que murmurais em vossos corações O que é mais fácil dizer Teus pecados estão perdoados Ou dizer Levanta-te E anda Pois para que sabais que o filho do homem Tem na terra poder de perdoar os pecados Disse ao paralítico Eu te digo Levanta-te Pega o leito e vai para casa Imediatamente diante deles Ele se levantou Tomou o leito E foi para casa louvando a Deus Todos ficaram fora de si Glorificavam a Deus E cheios de temores diziam Hoje vimos coisas maravilhosas Palavra da salvação Glória a vós Senhor Saudemos a palavra de Deus Com uma salva de palmas Podem sentar-se Meu irmão, minha irmã Você que nos acompanha pela TV Aparecida Pela internet Você que veio aqui hoje Na capela São José Isaías Está anunciando Olha, Isaías é muito longe de Jesus Parece que quando a gente escuta Na missa a leitura De Isaías E o Evangelho Parece que são tão pertinhos Sim São pertinhos Naquilo que Deus quer para conosco Mas Isaías está muito lá para trás Está longe de Jesus E ele ali está profetizando Virá aquele que vai curar Perdoar Restaurar Corações Restaurar Pessoas O cego vai enxergar O paralítico vai andar Olha que belezinha O amor de Deus para conosco Isaías está lembrando lá Porque haverá um momento De opressão E o povo em Israel Estava na opressão Do império romano O fardo estava muito pesado Sobre o povo E o povo estava pedindo Libertação Queremos nos libertar Estamos cansados Já de viver Este peso Que nós carregamos E não recebemos nada Ninguém nos olha Ninguém nos ajuda Ninguém estende a mão Para nós Estamos nesta opressão Até quando Senhor? E aí vai vir A luz daquele povo Jesus Cristo Que vai nascer Naquele meio de povo Que vão fazer o que? O caminho de luz Vão acreditar Viver Jesus Cristo E aí nós vimos hoje Nesse evangelho Primeiro Nós temos obstáculos na vida A gente não pode Ficar preso ao obstáculo Os quatro homens Que aparecem ali Estão trazendo O paralítico Na cama No leito E chegaram ali Muita gente Nós não vamos conseguir Entrar Obstáculo E às vezes A gente dá mais importância Ao obstáculo Do que dar O contorno Neste obstáculo Obstáculos existem Na nossa vida A gente tem que achar Uma forma De sair do obstáculo E eles encontraram Olha Vamos subir no telhado Vamos abrir E vamos Descê-lo No meio de todo mundo Que ele vai chegar Lá onde está Jesus Cristo Por aqui não dá Por ali não dá Aqui tem muita gente Lá tem obstáculo Não conseguimos Então vamos Lá por cima A fé Contornar o obstáculo Descem ali Para Jesus E ali Jesus Olhando a fé Desses homens Para trazer aquela pessoa Com todas as suas dificuldades Com todos os seus problemas E Jesus diz para ele Seus pecados Estão perdoados Aí tem sempre os mosquitins Né? Ô coisa danada Né? Ah, quem é este? Para ficar dizendo Que vai perdoar Ele não tem poder Para isso Só Deus Que perdoa E a gente escuta isso Viu? Ah, eu vou confessar Eu não Confesso com Deus Eu vou lá confessar Com o Padre Eu não Jesus diz Por que que vocês Têm este pensamento? Por que que ficam murmurando? Criando obstáculo Na vida dos outros? E ao invés de ser esperança Para aquela pessoa O que é mais fácil? Dizer Teus pecados Estão perdoados? Eu não fiz nada Pela pessoa Só diz Seus pecados Estão perdoados? Não Jesus diz ali Para que vocês Saibam Que o Filho de Deus Tem poder No céu E na terra Eu digo a este homem Levanta-te E anda E ele levantou Pegou o seu leito E foi embora Para a casa Jesus diz Para ele Pega o seu leito E vai embora Para a casa O que que é a nossa casa? Quando a gente está no trabalho Que a gente está cansado Que a gente chega em casa A gente sempre Sussurra isso, né? Ai, que bom Que estamos em casa Por quê? A nossa casa É o lugar do descanso Do repouso Da restauração De vida Jesus está devolvendo A este homem O convívio Na sua vida de família O que será Que a família Vivia em casa? Olha, nós não aguentamos Mais cuidar dele Está muito difícil Ninguém nos ajuda Muito peso Muito ruim A gente não sabe Lidar com pessoas idosas Principalmente Quando era Nossa família Toma tempo Desgasta O emocional da gente Fica abalado Porque a gente Quer resolver o problema Da pessoa Da família Mas a gente não consegue Fala, meu Deus Até quando vai isso? A pessoa não melhora Eu queria tanto Que ela estivesse boa Jesus deu tudo isso Para aquela família Volte para a sua casa Carregue o seu leito Diga para a família E ele vai louvando E ele vai louvando a Deus Que maravilha Que hoje me aconteceu Estou voltando Estou integrado De volta Na minha família Na minha comunidade Agora Aqueles que ficaram lá Claro que não gostaram Nada disso Não fazem Não fazem Não ajudam Mas criticam Então Jesus está ali Diante Dessas pessoas Por isso que o evangelho Começa com a frase E Jesus estava E Jesus estava Ensinando Ensinando Jesus hoje nos ensina Que devemos amar o próximo Jesus nos ensina Que devemos ser mais caridosos Jesus nos ensina Que devemos nos arrepender Dos nossos pecados Procure o confessionário Né Eu sempre Uso a expressão Quando eu vou fazer A preparação Para o Aqui no santuário Para quem vai confessar Com o padre Eu sempre digo Gente A nossa vida é igual Lá em casa Se a gente não varrer a casa Não tirar o pó dos móveis Começa a juntar poeira Bicho E vai deteriorando Nosso coração É igual a nossa casa Se não fizer a faxina No coração Vai deteriorar Vai juntar os bichinhos do mal E vai corroer O nosso ser E aí a gente vai fazer Outros caminhos E aí tem esses que falam Né Ah Como eles disseram Ali no murmúrio Né Só Deus que perdoa Né Eu não vou confessar Com o padre Jesus reconhece A autoridade Do sacerdote Quando ele curou Os dez Leprosos Que voltou um só Para agradecer Jesus diz pra ele Procure o sacerdote Porque no tempo deles O sacerdote Reintegrava Como Jesus fez hoje Com este paralítico Reintegrava Reintegrava na família E na sociedade Era o sacerdote Que confirmava Que ele estava Apto A voltar ao convívio Da família A viver na comunidade Então quando procuramos O confessionário É o padre Que nos dá A absolvição Em nome de Jesus Cristo Dizendo para nós Você está apto A voltar a sua vida De trabalho De família De comunidade Então não tenham medo Porque as vezes A desculpa é essa Ai eu confesso com Deus mesmo Mas não tem coragem De confessar com o padre Gente É o único lugar Que a gente entra Condenados E é o único lugar Que a gente sai Absolvidos Porque A misericórdia de Deus É imensa Ele jamais Nos condena Por isso Nesse tempo preparatório Para o Natal Do Senhor Confessar Entramos Condenados Saíamos de lá Livres Perdoados No amor imenso De Deus O que é mais fácil dizer Se os pecados Estão perdoados Ou levanta-te E anda Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Fiquemos de pé E vamos apresentar A Deus Nossas preces E orações Depois de cada prece Responderemos Senhor Ouvi nossa prece Senhor Ouvi nossa prece Se ainda somos Terra deserta Triste Dá-nos a alegria De ser fontes De água Peçamos Senhor Ouvi nossa prece Dá-nos Acreditar Que vós Nos destes Vosso divino poder De sempre De sempre Perdoar Peçamos Senhor Ouvi nossa prece Que vossa igreja Que vossa igreja Seja fermento De uma sociedade Sem depredadores Peçamos Senhor Ouvi nossa prece Ó Deus Aparecida Aparecida pela internet Sua generosidade Cantemos Cantemos Amor Aparecida pela unquote altar, e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. A nossa oferta apresentamos no altar, e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício, essas oferendas, minha e sua, sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor, por tuas mãos, este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, os dons que vos oferecemos dentre os bens que nos destes, e os santos mistérios que nos dai celebrar no tempo, e convertam para nós em prêmio de redenção eterna. Por Cristo nosso Senhor, o Senhor esteja convosco, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação. Louvar-vos e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, princípio e fim de todas as coisas. Vós preferisteis ocultar o dia e a hora em que Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da História, aparecerá sobre as nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Naquele tremendo e glorioso dia, passará o mundo presente e surgirá novo céu e nova terra. Agora e em todos os tempos, Ele vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana, para que acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade, enquanto esperamos a feliz realização do Seu Reino. Por isso, aguardando a sua vinda gloriosa, nós os louvamos unidos aos anjos e santos, dizendo a uma só voz, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, osana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, estes os dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, o seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com fé e esperança, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajuda-nos pela vossa misericórdia. Sejamos livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, que a paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede, como o Senhor é bom. Feliz de quem nele acredita, crê, confia, espera. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Chegou o momento da nossa comunhão, aproxime-se do ministro, realize a sua comunhão. Você que nos acompanha pela televisão, TV Aparecida, pela internet, faça agora a sua comunhão espiritual. Cantemos. As colinas vão ser abaixadas. O Senhor quer as vidas ornadas, para a festa da vida e do amor. Vem, Senhor, vem salvar teu povo, Deus conosco, Emmanuel. Este pão, o mundo novo, quer teu povo, Deus fiel. Vem, Senhor, vem salvar teu povo, Deus conosco, Emmanuel. Este pão, o mundo novo, quer teu povo, Deus fiel. Vão brotar em desertos mil fontes, e canteiros de paz vão recar. Também vidas sem luz de horizontes, na luz viva do céu vão brilhar. Vem, Senhor, vem salvar teu povo, Deus conosco, Emmanuel. Este pão, o mundo novo, quer teu povo, Deus fiel. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Amém. Fazei frutificar em nós, Senhor, a participação nos vossos mistérios. Ele nos leva a amar desde agora os bens do céu. E caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olhando para São José, o Pai das famílias, que ele possa sempre ajudar as nossas famílias, cantemos. Vim de alegres cantemos, a Deus demos louvor. A um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos também para nós e guiai-nos no caminho da vossa vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem. E defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos. Que São José interceda por nós, ele que foi tão fiel a Deus, já nas alegrias e dores de sua vida, terrena. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diz-se o anjo, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus menino, ameaçado de morte. Dai-nos participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Olhando para Nossa Senhora, estendendo as nossas mãos, consagrando nossa vida, nossa família, nossa Romaria, cada um de nós cantemos. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, em apocar, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Comparável Mãe, guardai-me, defenda em mim, amo o Filho e consagrado, ó Sua Mãe, amo o Filho e consagrado, ó Sua Mãe. Dá-nos a benção, acenando para Nossa Senhora, ó Mãe querida. Nossa Senhora, ó Mãe querida, Nossa Senhora, ó Mãe querida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, São José, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Você que nos acompanha pela TV Aparecida, desliga não. Vem aí agora o Padre Camilo com a Dani. Benção da manhã. Vamos ser benção na vida do irmão e da irmã. Uma salva de palma Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva São José. Viva o povo de Deus. Bom dia para você que nos acompanha pela TV Aparecida, pela internet e você que veio ao Santuário. Bom dia a todos. Cantemos. Se quisermos ser felizes, esta ida, outra vida. Amém.